Olá, tudo bem com você? Aqui é ótimo, sempre nas costuras. Antes da gente começar a aula, eu quero agradecer você pelos comentários mais gostosos que você deixa aqui no nosso canal. Eu fico muito, muito feliz mesmo pelas palavras de carinho. Muito, muito obrigada! Ah, e se você só está assistindo a nossa aula e ainda não se inscreveu, se inscreva, assim você vai ficar por dentro de todas as aulas, fora o que que vamos conversar aqui nos comentários. Então, vamos para a aula de hoje, que é esse lindo tapete aqui. Esse tapete você vai fazer por quadros e o quadro você pode fazer muita coisa, mas muita mesmo. Você pode fazer colcha, almofada, caminho de mesa, tapete para pia, jogo de banheiro. É uma infinidade de peças e o processo é muito bacana. Você pode usar a técnica crazy, que eu fiz aqui no meu tapete. Você pode usar a técnica de tirinhas, a técnica tijolinho ou o que mais você quiser usar com o seu retalho. E eu fiz este tapete aqui. O meu tapete, ele prontinho, ele ficou nas medidas de 75 por 50. Ficou um tapete de um tamanho bem legal que eu quis fazer que ele ficasse grande assim. E como nós vamos aprender a fazer estes quadros com moldura, você vai aprender a fazer no tamanho que desejar. Desde um quadro bem pequeno, como um quadro bem grande. Eu tenho certeza que você vai amar essa aula e vai usar os seus retalhinhos muito bem. Então, vamos para a lista de material? E o que que nós vamos precisar? A base para o tapete, que é o forro, eu estou usando aqui o algodão cru. Você pode usar o jeans, o brim, um tecido mais encorpado. Para a base dos quadros, eu estou usando o TNT e os retalhos. Vamos então a começar o nosso quadro de retalho. O meu quadro de retalho, ele pronto, ele terminado, ele ficou com as medidas de 26,5 por 27. Veja bem, o quadro é você quem vai decidir o tamanho que você quer. Você pode querer ele para mais ou para menos, tá? E o porquê eu pedi o TNT para você, para a gente fazer a base. Como a minha base aqui, eu estou usando a técnica crazy. Mas, você pode usar qualquer técnica que você queira. Então, olha, eu vou mostrar para você como que ficou o avesso. Eu usei o TNT como base. Lembrando você que você pode usar também outro tecido, se assim desejar. Eu usei o TNT para ficar mais maleável, não ficar tão pesado. E o quadradinho do TNT que eu estou usando, que é este aqui, eu tenho nas medidas de 21 por 21. E estou usando a técnica crazy. Lembrando você que a técnica crazy, você corta um pedacinho de tecido, assim. Pega outro tecidinho, costura, vira, arruma bem certinho com a unha. E você vai colocando os tecidinhos na volta toda. Não esqueça, o tecidinho tem que estar passado, bem arrumadinho, como estes meus aqui. Olha, e assim está pronto a nossa técnica crazy. Se você quer saber mais a respeito, vou deixar o link para você aqui embaixo. Feito a sua costurinha desejada, você vai virar o seu trabalho para o lado do avesso. Vai passar uma costurinha na volta toda, vai refilar, limpando todos estes tecidos que sobraram. E também limpar as linhas que ficaram. Fica assim no avesso. E assim o nosso quadro. Se você quiser já usar assim, fica muito bonita. É só fazer vários e juntar. Como a proposta é a gente colocar a moldura. Então, nós vamos colocar a moldura. A moldura também não tem uma medida para você. Por quê? Vai depender do seu quadradinho. Mas, essa minha moldura aqui, esse tecido que eu vou usar, eu cortei com 4 centímetros. Então, você vai colocar deste lado e deste lado. Costurou. Depois, as outras duas bordas. Todas as bordas costuradas, como eu havia dito para você, primeiro costura um de cada lado e depois o outro lado. Agora, é só passar. Passe bem, mas não passe aqui no TNT. Senão, vai grudar. Ou o TNT não aguenta temperatura. Então, vamos ver criando o nosso tapete aqui. Olha, como você vê, eu fiz duas bordas diferentes. Você pode brincar aí também com as cores do seu tecidinho. Pode fazer um de cada cor ou todos da mesma cor. E eu vou montar o meu tapete desta maneira aqui. Porque eu acho que vai ficar bem bonito também. E você tem que perceber que todos os meus quadros, eles estão do mesmo tamanho. Você tem que se atentar bastante a isso. Para a hora que você emendar eles todos, eles fiquem bem certos e bem bonitos. Então, eu vou fazer deste jeito aqui o meu tapete. E vou emendar um no outro. Lembrando você, olha, que nós temos que juntar costurinha com costurinha. Sempre alinhando na hora de costurar. Então, nós vamos emendar esses três quadros. Mais esses três quadros. E juntar todos eles. E todos os quadros já costurados. Veja bem, passei bem passadinho também nessas costuras aqui. Olha para você ver como estão juntando todas as costurinhas. Veja sempre o lado. É muito importante. E já está pronto a nossa base. Agora, vamos colocar o forro. Lembrando você que eu estou usando aqui o forro de algodão cru. Você pode usar o jeans. Pode juntar todos os dias. Pode usar brim. É bom usar o tecido encorpado para não escorregar com o tapete. Para fazer este meu tapete, a medida desta minha base, ela tem 79 por 53. A sua base, o seu forro, vai depender do tamanho do seu tapete. Então, nós estamos aqui com o forro. Eu venho com a minha base. Direito virado para baixo. Direito para cima. Como você pode observar, aí, eu cortei um pouquinho a mais o meu forro. Por que, Suzy, você fez isso? Para que eu costure com segurança e não saia torto. Então, você vai marcar, aí, uns 10 centímetros. Deixa eu medir aqui para ver quanto deu esse, ó. 12 centímetros. E vai costurar deste ponto, dando uma volta todinha para o tapete, até este ponto. Não esqueça do retrocesso. Costurado, você vai fazer o seguinte. Você vai cortar todo esse tecidinho que sobrou. Cortar também as pontinhas. Cuidado para não cortar a costura. Desvirar e passar. Passadinho o nosso tapete, olha só. Agora, é só passar uma costurinha, fechando essa aberturinha, dando a volta toda. E, além de fazer essa costurinha, eu também vou fazer uma costura de fora a fora, fechando todo esse quadrado aqui. Por quê? Porque eu quero que o meu tapete fique bem preso no forro. E o tapete está pronto. Veja só, eu fiz costuras aqui no meio, fiz costuras aqui nas verticais. Por quê? Para o tecido não ficar bambu no forro. Então, ele fica super preso. E olha que lindo que fica. E detalhe, olha como está o forro. Eu usei a linha da mesma cor do forro. Não esquece disso. Para ficar uma peça bem acabada. Espero que você tenha gostado, porque você vai fazer muitas peças maravilhosas com esta técnica do quadro. Porque você vai fazer passadeira, almofada, colcha, uma infinidade de peças. E se você fizer alguma, desse jeito aqui, mostre lá para a gente no grupo. Que eu vou deixar o link aqui. Vai ser muito legal da gente compartilhar as ideias. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Dê um seu joinha aí. Compartilhe essa aula nas redes sociais. Porque tem muita gente com bastante retalhinhos. E não sabe o que fazer. Ative o sininho. E pode deixar aqui o seu comentário. Que eu vou responder com a maior alegria. Um grande beijo para você. E até a próxima aula. E até a próxima aula. E até a próxima aula. E até a próxima aula.